Quero voltar, não quero voltar. Aí o parceiro lá, que era o meu treinador de salão lá do bairro lá, ficou enchendo o saco pra eu voltar, né, mano? Aí faltando um pouquinho pra começar a taça, ele falou, mano, é... Pô, você é meu parceiro aqui, da minha quebrada, parceiro já de uns dias. Mano, faz isso por mim, vai lá e joga esses três jogos só, só isso. Eu falei assim, ah, mano, você me ajudou, arrumou lá no Tanabi pra mim o teste lá e tal. Aí eu falei, ah, então demorou, vou jogar por você, que era em Rio Preto mesmo. É, fui mais por ele. Pelo teu parceiro. Pelo meu parceiro. Aí eu fui, joguei a taça, mano, e fui bem pra caramba, mano. Aí a gente tirou o Flamengo, tipo, time do América lá pequenininho, aí quatro jogos eu fiz seis gols. Nossa senhora, até mais gol que eu já. Aí na taça, aí tipo, aí nisso acabou a taça, aí eu fui pro Catanduvence, que era do lado lá. Aí os caras, eu falei assim, joguei dois jogos, eu falei, ah, mano, os caras não vai dar certo, é, não vai dar certo. Você não chegou a jogar a Copa São Paulo pelo Catanduvence, só pelo... Não, era o América. Só pelo América de Rio Preto, tá. Só pelo América de Rio Preto. Guardou seis. Aí acabou a taça, a gente saiu pro Juventude na época. Aí acabou a taça, falei assim, ah, mano, não quero mais jogar não. De novo. De novo, falei, só fui por causa do meu parceiro, né. Tchau, tchau, tchau.